e é bom para mais uma noite fala amigos do canal rapidinho espero que todos estejam bem quanto tempo já não falo com vocês não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like e ative o sininho também vamos lá para mais uma notícia cabo da polícia militar morre em confronto com bandidos amigos canal esse caso aconteceu hoje em bangu o cabo da polícia militar identificado como josé ricardo de castrolona estava fazendo uma patrulha quando foi alvejado por traficantes segundo informações ele chegou a ser socorrido mas não resistiu e acabou morrendo no hospital ele deixa uma esposa e dois filhos ele tinha 40 anos de idade e até aqui tá eu vou deixar uma reportagem para vocês aqui tá bom explicando com mais detalhes aí o que aconteceu fique com deus e até a próxima não se esqueçam de se inscrever tamo junto um policial militar morreu num confronto com bandidos na vila aliança em bangu hoje à tarde homens do grupamento de ações táticas estavam na comunidade quando foram atacados por traficantes e reagiram o cabo josé ricardo de castrolona de 40 anos foi atingido por um tiro de fuzil na região do abdômen ele foi levado para o hospital municipal albert schweitzer em realengo mas não resistiu ele ele deixa mulher e dois filhos